Olá, coleguinhas! Vamos agora entrar no módulo 7, o módulo que vai falar sobre advérbio logo no capítulo 1. Vamos lá! Esse resumo esquemático você encontra lá no livro interativo, tá bom? Lá no livro interativo, lá no sumário. Tudo bem? Então vamos lá! Gramática, módulo 7, capítulo 1, falando sobre advérbio. E aí você já encontra o primeiro mapa mental falando sobre o que é um advérbio, hein? Lembra? Quando a sua professora lá, provavelmente lá do sétimo ou oitavo ano, explicou sobre isso? Sobre o que é um advérbio? Aquela palavrinha ou aquela expressão que indica uma circunstância a um verbo? Pois é, aqui também vai ser a mesma coisa, como tá aqui, ó, falando que o advérbio é uma classe de palavra invariável. Isso aqui é muito interessante, invariável, porque não varia nem de gênero, nem de número, nem de nada. É uma classe de palavra totalmente invariável e modifica o sentido do verbo. Não só modifica o sentido do verbo, como também dá uma ideia de circunstância. Lembrando que advérbio é uma classe de palavra, ou seja, nós estamos ainda trabalhando um módulo de morfologia. Não confundam com o adjunto adverbial, porque adjunto adverbial é um termo que nós iremos estudar mais futuramente nos módulos de sintaxe. Tudo bem? Isso mesmo. Sintaxe, com som de S. Bom, vamos lá. Pode modificar também não só o verbo, como outro advérbio, como um adjetivo ou uma frase inteira. Qual que é a diferença de advérbio para locução adverbial? Muito simples. Advérbio é uma palavra. E locução adverbial é uma expressão formada, constituída por duas ou mais palavras que têm o mesmo valor de um advérbio. Tá bom? Bom, classificação dos advérbios, que você estudou lá, ó, muito tempo atrás. Vamos ver novamente? Então vamos lá. Os advérbios, eles se classificam em tempo, e aí você tem uma, deixa eu baixar aqui, uma tabelinha com os principais advérbios de tempo. E você, obviamente, aluno inteligente, não precisa ficar só aqui, não. Você pode também procurar os outros materiais em sites de buscas na internet, tá bom? Tem aqui tempo, lugar, modo, intensidade, afirmação, negação e dúvida. Tudo bem? Aqui também fala, não só aqui como no livro interativo e na sua apostila física, tem um conteúdo falando sobre advérbios interrogativos. O que são advérbios interrogativos? Tá aí, né? Introduzem, são advérbios que introduzem interrogações diretas e indiretas. Não só traz o conceito, como esfrega na sua cara o conceito, e também exemplos. Ele traz exemplos pra você entender melhor. Aqui nós temos de modo, causa, lugar e tempo. Em destaque, em negrito aqui, os advérbios interrogativos, que são aqueles, como eu acabei de falar, que introduzem, o quê? Introduzem interrogações diretas e indiretas. Tá bom? Palavras denotativas. O que são palavras denotativas, professor? Tá aqui, ó. São palavras que desempenham um papel semelhante ao dos advérbios. Então, aqui, ó, o livro traz a sua carga semântica, a relação semântica de sentido que essas palavras denotativas podem trabalhar. E também traz alguns exemplos de palavras denotativas que são utilizadas por nós. Mas, vamos lá. Inclusão. Exclusão ou limitação? Retificação. Situação. Designação. E realce. Então, essas palavras são utilizadas por nós, falantes da língua portuguesa. E o livro traz aí como destaque pra você entender melhor. Tá bom? Então, vamos lá. Gradação dos advérbios. O livro não só traz esse esqueminha pra você entender melhor, como também no seu livro interativo, na página 7 do capítulo 1, do módulo 7. Advérbios, palavras relacionadas, relacionais e interjeições, no caso aqui, advérbios. Vai tratar também sobre a gradação dos advérbios, senhores. Então, o advérbio, os advérbios, aliás, eles podem admitir aí uma flexãozinha de grau no modo comparativo e também no modo superlativo. Lembrando que isso é apenas uma revisão. Tá bom? Então, vamos lá. O grau comparativo, destaca pra mim aí na sua costila. Vai lá. Não tenha preguiça, não. O grau comparativo dos advérbios pode ser de superioridade, de inferioridade e de igualdade. Tem uns exemplos aí, ó. Pedro dorme mais profundamente do que Paulo. Superior. Pedro dorme menos profundamente do que Paulo. Inferioridade. De igualdade. Pedro dorme tão profundamente quanto ou como Paulo. Deixa eu ver se aqui do outro lado também vai tratar agora do grau superlativo, que é aquele grau do exagero. Aqui. Diferentemente dos adjetivos que admitem o grau superlativo relativo, era o nome mais moderno que ela já havia ouvido. Os advérbios admitem apenas o grau superlativo absoluto. Ontem mesmo eu estava fazendo uma videoaula pro sexto ano, onde eu explicava sobre o grau dos adjetivos. E no caso aqui, ele mostra pra vocês aqui, faz tipo uma espécie de diferença, né? Entre os adjetivos e o grau, no caso aqui, dos advérbios. E ele mostra aqui pra você que os advérbios admitem apenas o grau superlativo absoluto. Então, temos aqui dois exemplos. Sintético. Grau superlativo absoluto sintético. Com o acréscimo do sufixo íssimo. Como em muitíssimo. Perpertíssimo. Modernissimamente. E delicadissimamente. Tá bom? E também tem o grau superlativo absoluto analítico, que tem, que é quando a palavrinha, ou seja, o advérbio, ele precisa do auxílio de um advérbio de intensidade. Então, além da palavrinha, além do advérbio, vai ter também outra palavrinha que vai vir junto. Que pode ser, obviamente, um advérbio de intensidade. Nós temos dois exemplos aqui. Muito mal e o bem tarde. Tudo bem? Então, aqui a diferença do grau sintético pro grau analítico. E aí, também lá na sua apostila, vai ter o quê? Vai ter isso aqui, ó. Um vídeo explicativo sobre o advérbio. Vamos ver? Classificação dos advérbios, tá? E tempo. Entre outras. Algumas vezes, o advérbio também aparece como modificador de sentido de um adjetivo, de outro advérbio, Duas ou mais palavras que juntas exercem a mesma função de um advérbio recebem o nome de locução adverbial. Os advérbios são invariáveis quanto ao número e ao gênero. Essa característica é essencial para que sejam distinguidos de adjetivos e pronomes de mesma grafia. Bom, eu vou parar por aqui, mas lembrando você que este vídeo está lá na plataforma, deixa eu só botar aqui, lá na plataforma, no módulo 7 do capítulo 1. É só você entrar lá e você vai ver direitinho, na íntegra, o vídeo inteiro sobre esta classe de palavra. A classe dos advérbios. Tudo bem? Tenham todos uma excelente semana. Até lá.